É, Basquete e Veracruz, finais da Liga de Basquete Feminino. Vamos ver aqui, estará em ação. Tá aí, ó, finais, Sampaio, Correio e Veracruz. Amanhã, 11 da manhã, lá em São Luís do Maranhão. Veracruz volta a enfrentar o Sampaio, jogo 2. Jogo marcado lá pra São Luís também, no dia 15, é segunda-feira. E aí tem os jogos aqui de Campinas. Veracruz e Sampaio, Correio, no dia 20, às 11 da manhã. E depois volta a jogar no dia 4, aliás, no dia 22, às 18h45, aqui em Campinas. Veracruz que tá mandando jogos lá no ginásio do Concórdia.